Os primeiros viajantes que estiveram nessa região pensaram que haviam encontrado um mar no interior da América do Sul. Um imenso labirinto repleto de lagoas, planícies, alagadas e corixos. Tão plano que a água quase para de correr. Tão baixo que recebe tudo o que surge à sua volta. E tão grande que parece não ter fim. Aqui, tudo está em movimento. Às vezes lento. Às vezes rápido. O Pantanal não é igual a nenhum outro lugar do planeta. Perto da fronteira do Brasil com a Bolívia, na confluência dos rios Cuiabá e Paraguai, encontramos uma região onde o regime das águas dita as regras. No estado do Mato Grosso, colado à divisa com o Mato Grosso do Sul, fica o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Criado em 1981, protege uma área de 135 mil hectares. Nós realizamos duas expedições na unidade. A primeira, no início da estação chuvosa. A segunda, em pleno período da seca. Para chegar até lá, seja qual for a época, é preciso atravessar a Estrada Transpantaneira. Uma rodovia inacabada, aberta na década de 70, e que deveria ligar Poconé, no Mato Grosso, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Cortando o Pantanal praticamente em linha reta, observamos diversas espécies de animais. Entre eles, o cervo do Pantanal. Um dos maiores mamíferos terrestres nativos da América do Sul, pode pesar até 140 quilos. Alvo de caçadores, sofre com a progressiva perda de habitat. Em muitos lugares, já não é mais encontrado. No Pantanal, vive a maior população dessa espécie. A estrada termina em Porto Jofre, na beira do rio Cuiabá. De lá, descemos o rio, um dos principais afluentes do Paraguai. Quando finalmente chegamos ao parque, já estava escurecendo. A transição do período seco para o chuvoso, as condições climáticas mudam de repente. E a chegada de uma forte massa de ar polar, trouxe umidade e névoa. No decorrer da manhã, o vento soprou com mais força, e a paisagem foi se revelando aos poucos. E logo vimos uma infinidade de pássaros. Habitando colônias com vários indivíduos aparentados, as caturritas se comunicam o tempo inteiro. Esses animais possuem um repertório de vocalizações complexo, produzindo sons distintos de acordo com as situações que encontram. Quase tão barulhentas quanto as caturritas, as japueiras também formam colônias grandes. E são conhecidas por imitar os sons de outros bichos. Um aracuando pantanal aguardava uma pausa no vento para subir até o topo da árvore, seu lugar habitual. Enfrentando as ventanias, um suiriri cavaleiro se equilibrava. Descemos o rio Cuiabá. Eis que após uma curva surge a Serra do Amolar, um conjunto montanhoso impressionante, formado há milhões de anos, antes da existência do Pantanal. Entre a Serra e o Rio Paraguai, ocorrem diferentes tipos de vegetação. Na encosta da montanha, observamos uma floresta que perde quase todas as folhas no auge da seca. Nas margens abauladas e lagoas de águas paradas, as plantas aquáticas dominam. Elas se proliferam de tal forma que nem parece haver água ali por baixo. E assim formam os batumes, ilhas de plantas aquáticas diversas. O aguapé, ou camalote, é uma das plantas mais abundantes. E nesse ponto, registramos duas espécies. A Serra do Amolar está fora da área do parque, mas é impossível separar os dois lugares. em 1997 foram criadas duas reservas particulares para proteger a Serra do Amolar. Outra reserva foi estabelecida ao norte, criando um mosaico de unidades que oferece maior proteção ao parque. Na manhã seguinte, no trecho conhecido como Três Bocas, a água fluía bem devagar. Neste cenário deslumbrante, os 30 réis anões pareciam desafiar as leis da física ao voar em câmera lenta, para então cair direto na água, certeiros, em busca de pequenos peixes. Subimos o Paraguai e chegamos à Baía Gaíva, uma imensa lagoa colada à Serra do Amolar que marca a fronteira do Brasil com a Bolívia. Ao longe, na margem oposta da baía, vemos o país vizinho, numa região também protegida, chamada Área Natural de Manejo Integrado São Matias. Com o nível da água baixo, surgiu uma ilhota no meio da baía, onde animais de várias espécies convivem, ainda que temporariamente. Os pernilongos de costas brancas não pareciam se incomodar com a presença de um jacaré. As aves reviravam o solo úmido em busca de alimento. Duas pequenas batuíras de esporão corriam tão rápido que era difícil observá-las direito. Nesse pequeno pedaço de solo arenoso, vários casais de Itália Mar nidificavam. Formando colônias grandes, aumentam as chances de sobrevivência dos filhotes que precisam estar prontos para voar quando as águas subirem novamente. permanecem. Essa convivência pacífica deve durar até a ilhota desaparecer em meio às águas. deste ponto retornamos ladeados pela sinalização que orienta os navegantes no rio. Numa rocha na beira da lagoa observamos um conjunto de inscrições rupestres conhecido como Letreiro da Gaíva. Nele podemos ver várias figuras geométricas inscrições que lembram o sol além de formas humanas e de bichos. Neste mesmo trecho perto da linha d'água vimos também centenas de mexilhões dourados. Invasora a espécie começou a se espalhar por esta região há cerca de três décadas. Hoje é encontrada em toda a parte. Mais para frente avistamos uma família de ariranhas que dormia em pleno sol de meio-dia. Estima-se que exista ainda um bom número desses animais no Pantanal. Caçada no passado por conta de sua pele e muito sensível a mudanças no seu ambiente a espécie é considerada ameaçada de extinção. Seguimos por um coricho em direção ao morro do Caracará. Esse curso d'água é estreito e sua profundidade nos permite avançar até certo ponto. Na base do morro escondida no meio de uma floresta inundável encontramos uma sequência de gravuras rupestres. O parque abriga diversos sítios arqueológicos com registros de diferentes povos que viveram aqui de 4 mil anos atrás até períodos mais recentes. Neste local vimos uma série de figuras geométricas conhecidas como cúpules além de pinturas rupestres. Algumas inscrições lembram figuras humanas outras parecem descrever objetos astronômicos. subimos o morro atravessando uma floresta decídua com áreas rochosas onde ocorrem cactos e outras plantas rupícolas. No caminho avistamos uma suindara uma espécie de coruja que até então não havia sido registrada a ocorrência no parque. De cima do caracará a imensidão do pantanal se revela. e ficamos extasiados com a paisagem que se perde no horizonte. Com a ajuda de câmeras especiais conseguimos observar algumas das espécies de animais que passam por aqui como o ouriço cacheiro o tatu galinha a jaguatirica e o cai-titú. Retornando vimos um bando enorme de garças se preparando para passar a noite. no caminho nuvens de chuva e o cair da tarde criaram uma imagem inesquecível. voltamos ao Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense em julho. Apesar de ser o período da seca o nível da água ainda estava alto. No primeiro dia saímos em direção à Baía do Burro Em poucos minutos estávamos num lugar imenso nem parecia o interior do continente Uma paisagem espetacular se revelava diante das nossas vistas e árvores surgiam da superfície da água Esta baía está conectada a vários corichos Em volta desses canais vemos a mata ciliar que cresce em cima de cordilheiras pequenas ribanceiras criadas pela deposição de sedimentos Nas áreas mais rasas e alagadas do entorno da baía encontramos diversas plantas floridas adaptadas a esse ambiente úmido como a talha e o florzeiro O Pantanal é uma imensa planície alagada com altitudes próximas dos 100 metros Mas nem sempre foi assim A região onde hoje é o Pantanal era mais alta do que o entorno Porém entre 100 e 66 milhões de anos atrás tudo mudou Foi nessa época que a Cordilheira dos Andes começou a se formar Ao mesmo tempo o Planalto Central Brasileiro também se ergueu Entre os dois o Pantanal passou a descer e a bacia hidrográfica do Alto Paraguai até então inexistente surgiu Nesse momento teve início um processo erosivo contínuo que resultou no surgimento da planície Um fenômeno que continua até os dias de hoje Não muito longe vimos uma ave bem colorida Um João Pinto tentava se esconder em meio a folhagem Uma capivara descansava na margem do rio A água é um elemento fundamental na vida desse roedor gigante Não só para beber Ela serve para regular a temperatura corporal em dias quentes e como rota de fuga de predadores Além disso é da água que vem o seu alimento Boa parte das plantas consumidas pela espécie nasce na água ou perto dela Um pequeno grupo de papagaios verdadeiros buscava frutos para comer Alvo de traficantes de animais silvestres a espécie não costuma tolerar a presença humana e logo se afasta Em nosso trajeto avistamos diversas outras aves como o João de Barro o beija-flor dourado e um baguari De hábitos solitários ele ficou imóvel observando o entorno cautelosamente No mesmo local avistamos um grupo de caracarás Essa ave passa o dia procurando insetos ovos e animais mortos no solo Uma família de mutuns de penacho se escava em cima de uma cordilheira Tirando a barriga branca e o bico amarelado os machos possuem uma plumagem quase toda preta Já as fêmeas são rajadas com a barriga cor de canela Na beira do rio Cuiabá uma marreca cabocla estava atenta a nossa presença e de possíveis predadores Aproveitando a sentinela um pato do mato procurava alimento Por pouco não foi vítima do ataque de um enorme jacaré Após a tentativa frustrada o jacaré do Pantanal resolveu voltar para a margem Ao descobrir seu lugar de costume ocupado expulsou o invasor O menor saiu de perto rápido e o maior pôde então ficar se esquentando no sol A luz solar e a água são elementos fundamentais para o metabolismo desse bicho regulando sua temperatura corporal e os processos digestivos Um Tuiuiu alheio ao pequeno drama que quase se desenrolou ali perto estava à procura de galhos para a construção ou manutenção do ninho Indo e voltando várias vezes com esse intuito fez uma pausa para matar a sede Descemos o rio Cuiabá Horas depois já perto do final do dia avistamos um enorme ninho de Tuiuiu As árvores escolhidas para esse fim precisam ser grandes o suficiente para permitir a chegada e a saída dessas aves enormes Por enquanto no ninho só havia um membro do casal Mas esta árvore serve de poleiro também para outras espécies como biguás e biguatingas O sol ia desaparecendo no horizonte e resolvemos voltar Durante essa época e principalmente depois que nascem os filhotes os casais se revezam nas tarefas diárias e costumam usar o mesmo ninho por anos apenas reparando os danos e imperfeições quando surgem No dia seguinte a luz suave do início da manhã revelou toda a beleza desse ambiente complexo Corixos Pequenas cordilheiras Campos alagados e lagoas de vários tamanhos Nosso barco seguia a correnteza No caminho encontramos uma família de ariranhas O encontro não foi exatamente amistoso Uma delas mostrou isso balançando a vegetação com irritação A família se junta ruidosamente para defender suas tocas e filhotes e afastar os intrusos Sem conseguir êxito elas seguiram para outro ponto do rio e desapareceram no meio da mata ciliar Seguimos para próximo da Serra do Amular que marca os limites da planície O rio Paraguai está logo ali Na serra a estiagem deixou a vegetação esbranquiçada e as árvores com poucas folhas Na volta vimos um grupo de bugios pretos descansando no alto de árvores frondosas Nas margens do rio figueiras centenárias são facilmente encontradas Embaixo de uma dessas árvores as câmeras TREP flagraram a relação de duas onças pintadas Tanto o macho quanto a fêmea demarcam o território e usam esse lugar para várias atividades incluindo o ato de simplesmente descansar Continuamos a descer o rio Em meio a vegetação aquática observamos um japacanim Entrando por uma pequena enseada encontramos várias espécies de plantas aquáticas como a orelha de onça o chapéu de couro o alface d'água e a exuberante Vitória Régia Um cafezinho caminhava por essas plantas atrás de insetos e outros pequenos animais Adiante já fora da enseada localizamos uma lagoa protegida nela as Vitórias Régias formavam um enorme aglomerado criando um cenário diferente e espetacular durante a noite as onças pintadas rondam as margens dos rios o esturro delas pode ser ouvido a distância no dia seguinte rumamos em direção ao morro do Caracará na base surge uma floresta adaptada aos períodos de cheia com espécies de características semidecíduas no alto de uma delas observamos um gavião carijó o Caracará nessa época fica com uma tonalidade esbranquiçada no meio do baredão rochoso existem pinturas rupestres que só conseguimos ver de muito longe na época das cheias o morro serve de refúgio para animais como a onça pintada próximo há duas baías de impressionante beleza uma delas é conhecida como a baía do morro à beira de uma dessas lagoas encontramos o arroz selvagem essa espécie está sendo utilizada para melhorar geneticamente a qualidade do arroz cultivado no final da tarde centenas de garças se reuniram para dormir numa ilha no meio da lagoa as manhãs daqui são repletas de pássaros e de seus cantos como os das gralhas do Pantanal no meio dessa cantoria toda um casal de martins pescadores verdes fazia uma pausa na pescaria o macho tem no peito uma mancha avermelhada a fêmea já não possui essa marca outro casal de casacas de couro de crista cinza vocalizava enquanto cuidava do ninho numa árvore próxima observamos um viajante sazonal fugindo do frio do inverno no sul do continente o príncipe passa pelo Pantanal antes de chegar na Amazônia subimos o rio para ir embora no início da transpantaneira observamos um enorme cambarazal neste caminho vimos um carão descansando provavelmente depois de coletar caramujos seu alimento favorito observamos também uma curicaca real fechando a expedição encontramos um bando de araras azuis grandes alimentando-se dos frutos de uma palmeira um animal espetacular e ameaçado em 2020 após uma estiagem muito severa o rio paraguai subiu bem menos do que a média muitos lugares ficaram sem água numa época em que o rio ainda deveria estar esvaziando a seca extrema tornou a vegetação muito inflamável e os incêndios se tornaram incontroláveis mais de 4 milhões de hectares foram queimados e milhares de animais morreram o pantanal é um lugar extraordinário o conjunto formado pelo parque nacional do pantanal matogrossense e as reservas do seu entorno foi declarado patrimônio natural da humanidade junto com outras áreas protegidas do bioma são hoje parte da melhor estratégia para proteger esse ambiente fantástico um patrimônio de todos os brasileiros e do as Legenda Adriana Zanotto